Você sabe, não sabe que tá fazendo coisa errada? Cadê o Noah? Cadê? Olha lá o Noah. Fala oi pra ele. Fala oi pro Noah. Manda um beijo pro Noah. É. Quem é o Noah? Será que o papai vai ter que tirar o espelho daqui? Eu acho, papai. É, e agora vem a tomada. Olha lá. Só que a tomada tá com o negocinho. Olha lá. Nossa, não para um minuto. Cadê o Noah? Ah, a mãozinha do Noah. Vamos passear? Cadê a mãozinha? Vamos passear, papai? Ah, a mãozinha. Vamos passear, papai? Gente do céu, não para. Oh, meu Deus. Filho. Noah. Noah. Tomada, vai na tomada, vai na tomada. O que você tá falando? O que foi? Conta pra nós. Conta pra mim, o que foi? O que você tá falando? É. Conta. Conta pra mamãe. Nossa, que alegria. É, pai. Vamos tirar esse espelho daqui.